Você chega exatamente agora que o garoto... Para ficar ao lado do namorado que está preso por tráfico de drogas. Não tô crendo que aconteceu isso com ele. Tá gravando, tá gravando tudo. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Eu também tô cagado de fome. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Você acha que a escola do futuro tem que ser como? Com tablet e coisas que ainda não existem. Ah, é? O que será coisa que não existe? Não sei, pergunta pros caras do futuro. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Foi abordado pela Polícia Federal às seis e meia da manhã, aqui na Praça de Pedácio de Araquari. Antes de entrar na contramão, como a gente observa. O carro bateu naquele buraco, pulou o pneu dianteiro do lado direito. Acontecimento. Não é banho, banho, banho. Acontecimento. Trairagem do Eduardo Afonso. A fé é uma amiga dos tropeiros agora está mais importante. Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. E quem... Alunos, funcionários e professores deste colégio não sabem que aqui vai ser feita uma simulação de plano de abandono. O Atlético Mineiro entrou em campo já sabendo que não... Próximo jogo, dia 15, em Uberaba, Minas Gerais. Olha, as meninas têm mais chances de medalhas. E hoje têm massas e arcos. A gente, como sempre, fica aqui na torcida, mandando aquela energia negativa para as brasileiras. Futebol, nesse fim de semana... São coisas que são possíveis do motorista fazer muito rápido. E, claro, já sair com o tanque cheio, abastecido, para evitar imprevistos de última hora. Muito obrigada pelas boas dicas aí para o Folião fazer uma boa viagem, Renato. Por meio do programa educacional de resistência às drogas, está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos. Eu converso agora com o comandante do PCC, Coronel Egberto. Deixaram uma camiseta cinza que foi usada para tampar o rosto de um dos meliantes. Também foi deixado um boné, também dos meliantes, que está desenhado, bordado uma caveira, com o nome Harley e o nome do cidadão Davidson. E você tem quantos anos? Dezesseis. Vocês moram onde? São Dumont. São Dumont, os dois? É. Tem dezesseis anos os dois. Aqui tem mais outro aqui, saber dele também aqui. Você tem quantos anos? Isso aqui parece que está ferido. Isso aqui, Baritão. Por incrível que pareça, eu entrevistar um cara que já está morto. Ele está aqui, esse morreu. Ele está aqui, esse morreu. Ele está aqui, esse morreu. Ele está aqui, esse morreu.